Olá pessoal, vamos hoje fazer a última parte do nosso cenário, vamos acabar o cenário da nossa fábrica, então vamos lá para a nossa Unreal. Bom, vamos lá, então vamos só terminar de decorar um pouco esse cenário aqui, colocando algumas câmeras de gás aqui, então vamos lá em Shape, Content Browser, Shape e vamos pegar este cara aqui, Shape Wide Kazoo Capsule, vamos colocar ela aqui, está um pouco brilhante por conta da luz e já a gente coloca um efeito aqui nela, então mais ou menos aqui depois eu ajeito e aí a gente vai fazer uma base para ele como se fosse uma base de concreto, então vocês vão pegar esse Shape Twin 90 IN, tá, o IN aqui ó, vamos colocar um aqui, vou pegar minha visão top um pouco, as partículas aqui atrapalham um pouco, eu vou desativar as partículas, partículas sprites, para poder melhorar a visualização aqui tá, aí eu vou mais ou menos acertar aqui agora, o posicionamento dele aqui, opa, peguei um cara mais aqui, só ele vou colocar mais ou menos aqui, depois eu ajeito opa, está pegando tudo aqui, poxa vou selecionar ele mais ou menos aqui mais ou menos assim, tá, vou duplicar opa tá acontecendo aqui com o meu mouse ela estava clicando errado, aí não tem jeito né eu vou rotacioná-lo, ó, botão direito, transform, mirror X vou juntá-lo aqui ah tá, esse tamanho não ficou legal aqui não, vamos agitar o tamanho primeiro, ó eu vou excluir aqui vou voltar para a minha visão perspectiva aqui, ó eu vou deixar esse cara mais fino aqui, ó, peguei ele vou colocar, destravar aqui, ó, com o cadeado aberto vou mudar só meu eixo Z, ó 1,5, tá, 1,5 e vou colocar novamente aqui o meu trim, ó e aí eu vou fechar o cadeado e vou aumentar ele para 1,5 aí fica melhor na posição 1,5, 1,5, 1,5 tá, então diminui só o eixo Z do cápsule, né, para 1,5 e o meu trim nas três dimensões escalonado, né, 1,5, tá, agora sim vai dar certo aqui, ó vamos ver vamos colocar aqui, agora ele vai ficar maiorzinho vai encaixar estava vendo que ele estava ficando muito pequeno ali vai encaixar um pouquinho dentro, não tem problema, vou duplicá-lo agora, com Alt pressionado, arrasto do lado, vou invertê-lo, Modify, Transform, Mirror X vou alinhá-lo aqui, depois a gente dá um zoom, vou duplicar novamente, vou dar um Transform, Mirror Y agora, né opa, lá, está errando aqui um zoomzinho aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor tá, ok, tá, ok vou copiar novamente novamente Mirror X e vou juntar novamente aqui, ó esse aqui está um pouquinho para cá, um pixelzinho para cá, ó vou olhar como é que ficou aqui na perspectiva legal, deixa eu ver na vista top se ele está desculpa, na vista frontal, né, ver se ele está alinhado aqui no chão tá ok, legal ele ficou um pouquinho fora aqui do esquadro aqui, mas não tem problema, tá por causa do nosso tamanho, se você quiser depois com o tempo arrastar aqui, nós vamos tirar um, vou colocar um cano aqui ligando, depois se você quiser arrastar um pouquinho para cá, não tem problema, tá, acho que ele ficou subindo um pouquinho aqui, ó só mais um toquinho, foi muito, tá aqui, tá legal o joia está centralizadinha, né vamos colocar materiais nele, tá, então pegar os nossos materiais, então lá no start content, criação, materiais aí você escolhe os materiais aí, o que vai ficar legal aqui, será que o material... opa, fiz errado aqui, não sei como que vai ficar aqui, não gostei, não, do material aqui, da base né vou tentar o do Pillar aqui, acho que o do Pillar vai ficar mais legal Vou colocar uma luz aqui Para a gente poder Enxergar melhor aqui Acho que fica legal Depois se você não gostar muito Aí você pode trabalhar nos seus materiais Com mais tempo Com mais calma a gente consegue dar uma mexida Um pouco mais nesses materiais Tá Acho que a princípio vai fazer O efeito legal Deixa eu desligar a luz aqui Acho que ficou bom assim Ficou bom assim Legal Bom Vou pegar esse cara aqui Vou pegar a minha vista top Tá Vou pegar esse cara E vou Selecionar tudo com ctrl Tá Você pode agrupar também Não gosto muito de agrupar Mas você pode pegar Selecionar tudo e agrupar Para ele virar um único objeto Você pode dar um group nele Tá Acabo não gostando muito de fazer isso Mas aqui eu vou Com ctrl selecionado Vou selecionar as cinco partes Vou duplicá-lo Alt pressionado Vou duplicá-lo Mais ou menos aqui Mais um Aqui tá a porta nossa ali ó Ficou mais ou menos equidistante Que distante Um pouquinho menos aqui Legal Vou pegar aqui Selecionar tudo Desmarco aqui Aí eu vou copiar também novamente Para cá Opa Peguei as luzes Devia ter agrupado Falei que não queria agrupar Devia ter agrupado Era mais fácil Mais ou menos Para fazer essas cópias aqui Vou fazer a cópia direto Um por um aqui Direto Vou copiar mais um para cá Mais ou menos ali Mais ou menos ali Deixa eu ver como ficou Tá parecido Tá próximo Tá próximo Mais um para cá Mais um Ficou um pouco distante Esse aqui né Você vai ajeitar mais ou menos ali Ajeitando mais ou menos Ajeitando mais ou menos Ajeitando mais ou menos Selecionando todos aqui Eita Esse não Vou fazer cópias aqui desses caras Acho que tá na proporção lá Vou copiar aqui três para cá Vou copiar mais três para cá Ajeito espaço ali depois Deixa eu ver como ficou aqui Isso Pode colocar mais um ali Vou colocar mais um aqui no canto Vou copiar aqui Vou colocar uma cópia aqui no meio 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 Ficou bom A gente pode fazer o seguinte Acerta aqui ó Esse aqui Joga um pouquinho mais para cima Não tem problema Mesma coisa Esse aqui a gente desce um pouquinho também Aí você vai acertar a distribuição né pessoal Vocês vão acertar a distribuição Vamos ver como que fica Aí tá legal Jóia Beleza Beleza Vamos pegar Agora vamos interligá-los Vamos pegar o cano nosso aqui Vou pegar o cano aqui Vou fazer uma cópia desse Opa Uma cópia do cano aqui Tá Vou botacioná-lo Vou botacioná-lo Vou pôr o cano Um cano aqui Vamos ver como é que vai ficar Na nossa vista top aqui Ficou fora né Vamos ver a proporção dele um pouco aqui Ele vai ficar um pouco fora mesmo Não tem problema aqui Tá Aqui da caixa né De semente ele vai ficar um pouco fora Não tem jeito Aí a gente vai começar a fazer cópias aqui dele Interligando todos os canos aqui Ok Aqui é a nossa porta de entrada Então a gente não vai poder ter cópia aqui né Aqui sim Provavelmente vai dar uma diferencinha de tamanho Aqui Fazendo as cópias aqui Interconectando eles Aqui tá um pouquinho maior Tá um pouquinho tamanho Não tem problema Não tem problema que ele vai estar passando tá Porque ele vai ficar interno Não tem problema Aqui a porta de entrada não tem Deixa eu ver como ficou aqui Olha os tamanhos dele estão todos pequenos aqui ó Um pouquinho A gente tinha um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Ficou bom Ficou bom Ficou bom Acho que esse aqui tem um pouquinho Não tá dentro Dentro Ficou Só aqui agora né eu vou fazer uma aqui agora é uma cópia vai rotacionar ele e você fica pequeno também não vendo a vista top aqui de novo um pouquinho fora já sabe que vai ter um pouquinho menor aqui uma cópia vamos ver como ficou olha lá todos nossos canos interconectados legal correto que a porta não tem legal vamos muito bom isso mesmo vamos colocar algumas efeitos aqui para a gente deixar mais real esses efeitos a gente pode também tá pegando estamos usando do próprio rio né pessoal a gente pode pegar externos né então vou colocar aqui um fogo aqui ó onde partículas vou colocar um fire aqui mostrar as partículas aqui não a gente não consegue visualizar meio dentro mesmo que tivesse saindo aqui como se ela tivesse saindo realmente aqui do do nosso do nosso elemento aqui tá se tem fogo tem que ter fumaça né tem fogo tem que ter fumaça fumaça tá passando legal a fumaça ficou boa ali vamos colocar um áudio então vamos aqui em start content seguinte ao dia um nós temos aqui o fogo cadê vai e a fumaça áudio aqui ó a gente possa escutar se dá um clipe for a equipe aí são rio já escuta como que está Opa, tô pegando fogo aqui Tô dentro do negócio, mas só pra gente poder ver Aí depois é só questão de ajeitar a posição certinha Tá bom Legal, vamos colocar mais um foguinho ali Vou colocar no canto oposto ali Vou colocar nesse cara aqui Então vou pegar também novamente lá Partícula, Fire Colocar um fogo aqui dentro Que vai dar mais realismo Colocar um Já tem um tanto de fumaça, né Vou colocar um outro áudio ali também Áudio Fire Cool Fire Cool Dá pra colocar também ali o Fire Sparks Dá um efeito diferente Vamos ver como é que fica Play From Here Aí legal Como se fizesse pegando fogo mesmo, né E tá com áudio, não sei se o áudio tá aparecendo pra vocês aí Mas a hora que vocês testarem, vocês vão conseguir dar uma olhada aí Legal Bom, o que nós vamos colocar mais? Vou tirar essa luz daqui A luz agora vai nos atrapalhar Só ela que tá aqui Só ela Depois a gente vai colocar Acertar nossas luzes aqui Vamos aqui em Visual Effects Vamos colocar aqui um exponencial fogo, tá Esse fogo aqui Pode deixar aqui mesmo É uma neblina aqui, né Que a gente coloca, tá Você consegue assustar a densidade da neblina A mais ou a menos, tá Até chegar no valor É muita coisa, né Vou pôr aqui um Acho que um 0.2 mesmo 0.2 0.2 é muito 0.02 0.02 0.02 Acho que tá bom Aí a questão de ajustar a neblina, tá O falloff dela A distância dela Mais ou menos Quando você aproxima e diminui, tá A partir de onde aquela distância começa Pra poder visualizar Então aqui você consegue dar uma A cor dela, né Vou botar um tom meio azulado, né Se você quiser colocar um outro tom de cor Modificar também, tá Então você consegue tá ajustando aqui Conforme o cenário A necessidade que você deseja aqui 0.01 Então você consegue a opacidade dela também Se você quiser diminuir um pouquinho a opacidade dela Tá Você vai ajustando aqui as características Da sua neblina Tá Ajustando as características da sua neblina E aí agora vamos fazer mais uma última coisa Nessa nossa cenária aqui Vamos colocar umas janelas aqui Então eu vou pegar aqui essa própria minha porta Tá Vou fazer essa minha A partir da minha própria porta Tá Eu vou fazer uma cópia dela Opa Fazer uma cópia da minha porta aqui, tá Trocar o lixo dela Opa Minha visão top Vou trazer ela um pouquinho mais pro meio aqui, ó Um pouquinho mais pro meio aqui Se você quiser ver a versão com perspectivas Pra você ver, olha só Você pode colocar lá Seus painéis pra você estar vendo como ele tá ficando, né Você pode pegar uma dela e trocar, ó Pra ver como ele tá ficando a perspectiva Tá As partículas atrapalham um pouco, né Vou deixar só um layout de dois panels aqui, ó Um layout de dois panels E aqui eu vou colocar front Então olha só A nossa janela Está aqui Vou descer, dar um pouquinho aqui, ó Pra visualizar Um pouquinho pra cima Aqui, ó Janela colocada Janela colocada, olha só Então Vou ver top novamente Vou colocar mais uma Mais uma aqui, né E mais uma aqui Mais ou menos assim Aí eu consigo visualizar como ele ficou Vamos ver A visão normal aqui Antene Aqui tá acontecendo uma coisinha aqui com o meu Legal E aí o que você pode fazer? Você pode começar a acertar a luz ali também, né Você pode pegar a luz direto aqui, ó Cadê a nossa luz? Nossa, tem bastante coisa já aqui Lightsource Aperta um F de foco, né Nossa, a nossa luz tá lá em cima Você consegue aí agora Ajeitar a nossa luz aí, tá Se quiser trazer ela Adentro mesmo Não tem problema, tá Onde ela está Não vai fazer diferença Só pra gente poder Ver como a nossa sombra vai ficar aqui Se quiser dar uma ajeitada na nossa sombra aqui, ó Nosso foco de luz Pra gente poder ver Tá dando preview aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo Eu tô dando um monte de preview ali Porque tenho que renderizar a luz, né? Colocando aqui dentro fica mais fácil você ajeitar, né? Não importa onde está fisicamente o nosso objeto que representa aqui, tá? Só que o que importa, na verdade, é Pra gente poder ver como a nossa sombra tá ficando Deixa eu dar um build Que vai dar uma visão melhor Renderizar a nossa luz Complete Vamos dar um play aqui pra gente ver como é que ficou Legal Olha lá O Sky Dome ali ficou um pouquinho fora Ali eu preciso ajeitar depois, tá? Ficou meio em cima É só corrigir isso Eu aproximo do Conforme eu aproximo vai dar um dom Tem que resolver depois umas colisões aqui, né? Legal Uma outra coisa que a gente pode fazer, pessoal É o seguinte Como a gente foi copiando aqui, ó Tá? Como a gente foi copiando, né? Vocês estão observando Todos os nossos tambores aqui estão na mesma posição, né? Você pode ir pegando aí eles Aí tem que ser um trabalho meio que manual mesmo, ó Pegando cada um deles, ó Você vai pegando cada um deles e rotacionando Tá? Rotaciona um pouco pra um lado, um pouco pro outro Tá? Pra você poder É... Porque como a gente copiou, eles vão ficar muito iguais, né? A textura vai ficar muito igual, né? Então desta forma Opa, aqui tem uma falinha Aqui tem uma falinha Tava um pouquinho pra cá, beleza Então aí a gente pode rotacionar, ó Pra que ele não fique muito igual, né? Pra que ele não fique muito igual Você vai rotacionando eles Tá? Cada um deles aqui, ó Mesma coisa os canos, tá? A gente pode também dar uma rotacionada nos canos Tão cuidado pra não mexer no eixo dele, né? Então só pra poder dar uma ajeitada aqui, ó E eles não ficarem exatamente iguais um com o outro Tá? Vou rotacionar mais um pouquinho esse Eu tô rotacionando cada um num sentido diferente do outro, né? Só pra dar uma diferença mesmo Um pouquinho, tá? E aí vai ficar mais ou menos assim Nosso cenário, pessoal Legal Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Segue lá o canal Curte esse vídeo Até a próxima, pessoal Tchau